Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 15 versículo 21 a 28 Naquele tempo Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidonia Eis que uma mulher cananeia vindo daquela região pôs-se a gritar Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim? Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram Manda embora essa mulher, pois ela vem gritando atrás de nós Jesus respondeu Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel Mas a mulher aproximando-se, prostrou-se diante de Jesus e começou a implorar Senhor, socorre-me Jesus lhe disse Não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos A mulher insistiu É verdade, Senhor Mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos Diante disso Jesus lhe disse Mulher, grande é a tua fé Seja feito como tu queres E desde aquele momento sua filha ficou curada Palavra da salvação Glória a vós, Senhor